Estamos na parte de colocar o glitter aqui, galera. Tá ficando muito massa. Isso aí deixa bem brilhosa, viu, galera? Que é pra poder dar o destaque no amarelo aí. A gente já dica pra fazer essa tiara da Mulher Maravilha é muito fácil. Parece bastante difícil e tal, mas não é. Só vocês capricharem no contorno aí, com o que vocês quiserem fazer. Pode ser delineador, vocês não vão precisar de glitter amarelo pra ficar assim massa, não vão. Só maquiagem mesmo, depois vocês tacam qualquer glitter que vocês tiverem. Só não aconselho muito seu prato, porque vai ficar uma cor totalmente diferente. É bom ser um dourado, um branco, dá super certo. Porque a maquiagem vai ficar bem tchan, sério mesmo. A ideia é só você fazer a estrelinha, ananimei e pintar de vermelho. É, ou seja, deixa o espaço da estrelinha aqui. E aí não deve estar dando pra vocês verem muito bem. Mas aqui tá vazado, que é pra poder caprichar na estrela aí. Que eu ainda não sei como é que eu vou fazer, mas a gente se conserta. O mais difícil pra mim era a bicha mesmo aqui, a testa. Que eu achei que fosse mais complicado, mas sendo bastante fácil. E outra dica é não fazer a pele primeiro, tá? Faz só a testa, se vocês quiserem fazer só a parte da bicha aqui, vocês fazem, que fica muito melhor. Porque se vocês tiverem a pele, como vocês estão vendo aqui, fica muito glitter. É verdade, galera. Então tem que fazer depois, caprichar aí na make depois. E é isso aí. Terminamos a tiara. Agora a gente vai fazer a maquiagem. Ficou muito bom, né, galera? É muito fácil. Terminando aqui, galerinha. Ficou muito massa. Ficou muito bom. Dá seu like se você gostou. E é nóis. Vamos curtir o carnaval. É isso aí, gente.